Agora eu faço live na Twitch TV, primeiro link na descrição, só vem Livestream failed, vambora, caiu 14k de cabeça Google Street View Car Hitting a Biker in Geogaster Perdona, está atropellando alguém no coche de... Perdona, que me haga gracia, pero não atropellou a nadie, verdad? Caralho! Bro... No, no... No fucking way Está trafinhando alguém no coche de Google Vai mais pra frente, por favor, velho Vai mais pra frente, por favor Por favor, velho No, velho, não puedo creer Caralho, nem fodendo, velho Tampa Bay Buchaner is running back Leonard Fournette hit XC2 close to home What the fuck? O calibre que estamos em, é... É... É difícil ver quem te ama por você E... Ou por... O dinheiro É... 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 É, eu sinto isso O calibre que estamos em, é... É difícil ver quem te ama por você E... Ou por... O dinheiro É... 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 American broadcaster raises funds for the Turkish government Or raises funds for Turkey Ok? I'm gonna read the subheader 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 I show speed Caralho Whatever I'm gonna read the subheader So that will envy RP Ah, meu deus Já começou RP pra tudo Darker and darker It's up these stairs I swear It's up these stairs Ok, they're coming They're coming Right here Around the corner Back away from my queen There's two of us You made a bad mistake I will stab your feet I will stab your feet I will stab your feet My lady My lady My lady Run away Please Get out of here I'll hold them down I'll stop them in their crack Jesus Recon She's mine She'll never be yours Exorcist sings his old true song Spend some time Make yourself happy We hope You enjoy Your stay Jesus Outside the sun is shining Seems like heaven ain't far away The perfect couple Fudeu os cara Meu deus É de novo a porra do russoda Yes, I have a bandage Go, go take it man Alright Ok, so now I know where the trap is Puta que meu pai O XD é a melhor parte cara O XD é muito foda O XD é muito pica O XD é always perfect man Sempre Unfortunately, Tyler 1 started showing vaccine side effects in today's stream Lá vai Poodio Unchain the dog Let me loose Let me at him Let me at him V taking Zelda to court Caralho You know what else Is gonna hold up on court I could argue right now That that ring you're wearing Which looks like You're Bro So many cans Wearing it on the fucking I could say His camera's reversed And he's actually wearing it on his fucking left finger And he's been saying he's a dad And that he's married And I could take that to court And argue that we are married So You know what? Checkmate Do me fucking rock the frizzers right now What the fuck? What? That's fucked up Bye bye Porsche Bye bye Porsche Adept 2 What? What? What the fuck? Know what else? It's gonna... Oh, caralho, inventário dele tá pica, tá? Uh... Sweet Tuggle Tugly Nem viu o que tá escrito direito não Is that bad? What the fuck is this? O que é a acção? O que funciona? O streamer ganha um PC gratuito e depois o descebe. Não, o cara deixou cair e o PC ganhou de graça, mano. Oh, a liberada é pronto. Fala, System Kings. Não! Estou fucking bom, cara. Ok. Ok, be in the middle of a really deep fight. I went in Viz, I went in Viz. Yo, help me? Please help me. It's just me, I have no friends. Can you, can you help me get like through the dungeon? I've never beaten it myself. Ok, here we go. Get away from my girlfriend! Get away from her! Cop it! Don't hurt her! You don't deserve her like I do! Bastard! Oh, my God! O cara tá abusando, hein, mano? O cara tá abusando a menina, mané. Tá fazendo ela de bait fudido, mané. Esse cara é muito verme. Vai tomar no cu, cara. Vai se fudir. Com essa voz ainda que é bi... Mano, essa voz, essa menina é estranha demais, mano. Não é que é ruim, mas é estranha, mano. Isn't this just, like, nice? You know, us three welcoming X-Family to OTK? Um... I don't want it! Caralho. É muito... Porra. Vamos ver, vamos ver o quanto que é. Rapidão. 182 mil, rapaziada, no mês. Tá bom, mano. Só uma sponsor, tá? Força e... On Coldplay, Viva La Vida. Is this from Rick and Morty? Title and then, like, they start to get a feeling. Is this a Rick and Morty... In song? Pô, é sacanagem de falar isso. This is Coldplay. Isn't it? Viva La Vida, Loka. Am I too old? Rick and Morty. Rikki Martin. You retards. And then, you just wait. Uh, you guys have to... Rick and Morty. I'm Rick and Morty. Okay. Bom. Coldplay, Rick and Morty. Rick and Morty. Say, like, you motherfuckers. You son of a bitch. I'm gonna go home. Hey, dude. Good seeing you, though. Have fun. I appreciate you. Hold on, wait. Hold on. You son of a bitch. I'm gonna go home. I just... Mif parecem um cara mó legal, mano. Just curious why they can't have... Uh, we don't want them to chew on it, like, a ton and digest the rope. And then have it get, like, caught up in their stomach. Oh, my God. Finn, that's enough. No. Oh, que bonitinho. Shit. I'm actually gonna have to go digging. Jeez, dude. I'm gonna go with a little head, man. Que da hora. Is it actually crazy if I didn't see him hide this? I would not know where to look. Okay, buddy. That's good. He means that. Wow. He means it. I'm very smart, man. Thank you for the sub, rock and roll. Que bonitinho. The luckiest streamer ever. Vamos ver se é realmente... Ih, caralho. Meu Deus. É, mano. Aqui acabou. Vai subir um portal. All of our nice gear. Os esqueletos vão virar. Nem foi bem. Caralho, que... Mano, você sobreviveu o Pag, mano. É, é, é justo por aqui. Você pode ver ele. Eu literalmente, eu não tenho nada, por favor. Ei. Ei, ok. Então eu não tenho nada. Eu me enroquei. Eu... Eu não trouxe nenhum gear para mim. Mas eu sou um esqueleto. Can you come with me and help kill that? It's in this room. It's... It's literally in this room. Come on. Oh, fuck the zone. Like, to help me kill a skeleton in this room? What do you think you're doing talking to my girlfriend like that? I can't believe you're doing this. Babe, what the fuck? I'm gonna have my way with you now. Why you're Obama? What the fuck? Oh, my God. You're gonna die. You're gonna die. Caralho, puta que me pariu, mano. Tchau, tchau.